Arre Potter, que é demais! São todos grandes feiticeiros, mas eu cá é que sou o maior! Arre Potter, o maior e o mais gordo! O que é que tu disseste, Bobby? Diz-me que Potter é o maior! Oh pá, tu diz-me isso a cantar, estás-te a gagar muito! Ai, e Potter, Potter, quer que Bobby cante? Ai, Bobby, quer cantar? Sim, sim, mim, mim! E sabes cantar? Sim, mim, mim! E conheces muitas cantigas? Sim, mim, mim! Então canta-me a cavalgadura, senão nunca mais saímos da abertura! Então Bobby, vai cantar! Eu cá tenho uma impressão! Eu tenho uma impressora! Para limpar esta nação! O que é preciso é vassoura! Ai, 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 ai! Ai, ai, o que é, pá? Ah, pode estar a aleijar Bobby com a varinha no cu, chisa! Com a varinha rasparta parece que é parvo, pá! Para que é que foi isso agora? O que é que eu disse de mal? Larga-me a varinha e vai-te vestir para o final! Mas Bobby não esteve tempo nenhum em cena! Assim não chegou a aparecer no genérico! Toma lá o genérico! Oblá, não pode ser! Oblá, vem um atuar do porto para sair daqui todo o torto! Está mal, ando aqui cheio de dores! Então vai ao médico, vai lá para o porto, passe do feito e leva ao banco! Vai, leva ao banco! Vá-me lá! 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 É com golpes de magia Como fez pela seleção Que levá-me essa fasquia Do estado desta nação Para limpar esta terrinha Toda veia mal plantada É preciso uma farinha De condão e muita fada Vá-me lá! Vá-me lá! Vá-me lá! Vá-me lá! Vá-me lá! Vá-me lá! Somos as fadas madrinhas Obras, saúde e finanças Vamos mexer as beirinhas Vai haver muitas mudanças Todas elas são divertidas Levam três fadas seguidas Sou a fada da defesa E eu da justiça, meninos Esta nação fica atesa Mas já temos o mar Tais fadas nunca se vi Vão para a fada e as fadas Eu sou a fada padista Ai, na tua imanfónio Sou a santa alha populista Ainda vou ser património Hoje é toda sete Mas nem sabão de se mete A fada democracia Sou eu a mais desejada Mas ando com muita acia Ai, 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 ai Ando com muita comunicada Esta fada é mesmo Ando com um sonho Oh, oh, oh! Soina com os beijinhos Já disse ao Peter Pan Venho a habanar de uns sininhos Pra te dar o amanhã A te dar os mandriões Sininhos não, cariónes E se o sol lá vai com fadas À esquerda sempre direita Dá trabalho com as trabalhadas Ver-se o país sem direita Fazem-nos os expeditos Fazem-nos feitiços tais Que gritarmos tão aflitos À revolta que é demais Chega de tanto poder Magias do parlamento Porque o povo não tem medo Nas vecinhas de São Vento Se já não temos mais toda Se nos torcam ideais Gritem todos à revolta À revolta que é demais Chega de tanto poder Magias do parlamento Porque o povo não tem medo Nas vecinhas de São Vento Se já não temos mais toda Se nos torcam ideais Gritem todos à revolta À revolta que é demais À revolta que é demais À revolta que é demais Se já não tem medo bonita, muito pertinente, muito gira. Eu até me ri muito. Mas quer ser, assim meteram o elenco todo na abertura. E com o elenco todo metido na abertura, quem é que faz a ligação ao número seguinte? Ah, não se tinham lembrado dessa, pois não? Mas lembrei-me eu que sou uma atriz muito antiga. Eu ainda sou do tempo em que o PS ganhava eleições por minuto e absoluta. Mas isto agora está tudo mudado. Os políticos passam a vida a mudar de cadeira. Mudam-se do governo para Bruxelas. Da Câmara para o governo, do governo para a Câmara. Da Câmara para o governo, do governo para a Câmara. Por isso é que se diz, na Câmara não há programa. O que eles querem é Câmara, mesa e roupa lavada. Mas cá para mim, vêm a todos de carrilho. Oi, Xadela, deixa o palatório e vai para o escritório. Eu sou uma atriz extraordinária. Eu não sou uma secretária. Isabel Amaro, vá para o escritório dar ao aparo. Oh, Isabel, Isabel, que triste é o teu papel. Ai, anda a arvileta, vai dar à caneta. Eu sou. Ela. Por acaso, é, pote. Eu sou. Tia, deixa-me que te diga, mas és boa como o caralho. Pote, pode dar uma voltinha disto? Não dá nada. Você pensa que isto é algum carrossel ou quê? Isto é um cursel de alta escola, olha só para isto. Mas, afinal, o que é que eu faço aqui? Ah, faz umas festinhas no Bob. Ai, que o duende quer mamar. Não quer nada. Ai, Jesus, pelo poder da minha varinha mágica. Vai dar merda. Abre cadabra, pé de morcego, pau de cabine, dá pelo de rata. Vá para a minha camarata, você filha. Ah, pote mandou a Boa Zona para a camarata, porquê? Que é para logo à noite lhe cantar o avante camarata. E, e Bomi pode assistir? Oh, passam-me faltava agora, era um duende, tarato sexual. Mas, Bomi tem sentimentos e desejos. E, Bomi precisa de uma mulher à sua imagem e semelhança. E, pote, tem poderes para isso. Tenho, mas é para aquela isso, homem. Queres uma mulher parecida contigo? Sim, 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 sim. Pelo poder da minha varinha mágica. Vai dar merda, ultra-vídeo, senhor. Abre cadabra, pé de morcego, pau de cabine, dá pelo de bicha. Olha, toma lá uma lagartixa. Para quê que eu quero esta porcaria? Já estou forte deste quadro. Também eu, mas pode ser que tenhamos mais sorte no quadro que vem a seguir. E qual é, qual é, qual é? E para quê que tu queres saber? Percebes alguma coisa de quadro? Então não, principalmente dos falsificados. É que os quadros falsificados são como aos políticos. Olha, ó doente, está-se a passar. Como aos políticos? Pois, que é não os conhecer, que os cumpre. É, Bomi, e tu não me digas mal dos políticos, coitadinhos, que eles fartam-se de trabalhar. Pois é.